The Truth Dies, é isso mesmo meu parceiro, a verdade morre. Estamos aqui no novo site de teasers de Black Ops 6, que na verdade é o mesmo, mas muda um pouco e a música já tá ficando meio bizarra, o negócio já tá ficando meio complicado, o que que tá acontecendo? Do nada começa a vir umas interferências, começa a vir um coelho, vem um cara na prisão, o que que tá acontecendo? Pois é pessoal, um novo teaser de Black Ops 6 surgiu de novo no The Truth Lies. Basicamente, na verdade, o The Truth Lies mudou. Se vocês forem ver o link lá em cima, se você entrar no site TheTruthLies.com agora, que era o site que era utilizado pra colocar aqueles teasers de Black Ops 6 lá no começo da campanha de marketing dele, vocês vão perceber que o site, ele muda. Agora, você vai, o TheTruthLies.com vai encaminhar você pra um site chamado TheTruthLies.com. Até o link do site muda, por isso que eu digo que é como se fosse um site novo. Como vocês viram, tem esse primeiro teaser maluco que toca aqui naquele canal 1, né? Com umas interferências, uns bagulhos assim. Claramente, tudo aqui tem a ver com zombies. Aqui no canal 2, a gente tem uma espécie de captura de coisa meteorológica. E, novamente, é, na verdade, uma parada que tem a ver com zombies e essa é aquela ilha que vai ser um dos mapas, né? Que vai ser o mapa onde vai se passar o mapa Terminus, que é um dos dois mapas confirmados que vão estar no lançamento de Black Ops 6, ok? Aqui, no canal 3, não tem nada. Fica só fora do ar. No 4 também fica fora do ar. O 5 também fica fora do ar. E o 6 também parece que tá fora do ar, mas, na verdade, não tá. Ele tem um susto aqui que vai tomar no rabo o Treyarch, que eu fiquei maluco aqui quando eu levei o bagulho. Chegou, doeu o coração, pô. E sabe o que é pior? Que a Treyarch me assustou duas vezes nesse teaser aqui. Porque se eu desligo a TV... Moleque, a Treyarch conseguiu me infartar duas vezes em três minutos, pô. Tem como ajudar o youtuber, pô? Se eu morrer, eu não posso fazer vídeo. Então, como vocês podem ver, tem o botão de liga e desliga aqui. Tem o botão do hack pra gravar o vídeo, como sempre. Eu levei um susto de novo. Pô, não é possível, cara. Eu vou trocar de canal. O primeiro, que você pode pausar, né? O botão de pause aqui. E tem também como abaixar e aumentar. Lembrando que se abaixa tudo, não tem código Morse. Igual tava acontecendo lá no The True Flies original. Beleza? E bom, vamos dar uma olhada melhor nesses teasers que nós temos aqui até o momento, né? Lembrando, claro, falando óbvio, já que eu não falei ainda. O cenário aqui tem aquela cor roxa, né? Em relação ao Dark Aether, o Aether negro. E também a TV tá toda ensanguentada e toda quebrada. Tendo total a ver com a temática dos zombies, ok? Vamos, então, analisar cada um dos videozinhos que temos por enquanto. Bom, pessoal. Começando, então, pelo canal 1, né? Ele começa ali como se fosse o mesmo canal 1 lá do The True Flies. Porém, tudo vai começando a chiar. A música vai começando a ficar toda doida, toda estourada. Até que chega o momento em que aparece um coelho de pelúcia com uma risadinha macabra. Esse coelho de pelúcia, ele era aquele mesmo coelho de pelúcia que a gente via lá nos zombies de Black Ops Cold War. Acabou que isso foi meio que se perdendo um pouco nos zombies do Vanguard e nos zombies do Modern Warfare Reboot 3. Mas esse coelho de pelúcia, cara, basicamente, ele é o que os teddy bears eram lá nos zombies clássicos da Treyarch, do World of War até Black Ops 4. A partir de Cold War, que já é dentro do codiverso, né? Uma espécie de soft reboot. Meio que eles recomeçam a história, mas ao mesmo tempo é uma continuação dos zombies do BO4 ainda. O teddy bear foi substituído, o ursinho de pelúcia, pelo coelhinho de pelúcia. E o interessante é que até agora nós não sabemos qual é o fundamento desse coelho de pelúcia, né? Porque o teddy bear era meio que uma, digamos assim, uma metáfora pra Samantha Maxis. Porque na história clássica zombies, ela era uma criança. É como se ele fosse um dos brinquedos dela. Agora, na história atual dos zombies, a Samantha Maxis é adulta. Então a gente ainda não tem um fundamento de quem seria o dono desse coelhinho. Ou a dona, sei lá. Além do fato de que o teddy bear era só um urso de pelúcia normal. Esse coelhinho, ele já é macabro por natureza. A não ser que eles digam que tudo que vai pro Eternegro até pelúcia fica corrompido e o ursinho virou essa desgrama aí. Eu não sei o que isso significa. E o interessante é que se a gente voltar pra época das intels dos zombies de Black Ops Cold War. Eu lembro que eu cheguei, eu coletei todas lá, né? Pra poder fazer vídeo de história aqui pro canal. E eu me recordo de que tem algumas intels lá que tem desenhos de criança, algumas coisas de criança. O que, na época, se fosse na época dos zombies antigos, faria sentido. A gente bota na cabeça que a Samantha tá fazendo. Mas agora não faz sentido. Então, quem é que tá fazendo? Quem é a, digamos assim, criança do mal, provavelmente do Eternegro, que tá fazendo isso, sabe? Por enquanto ainda não faz sentido. E é provável que seja uma resposta que Black Ops 6 pode nos dar. Lembrando que o mais perto que nós temos disso, por enquanto, o mais perto de resposta que a gente tem, é que no Dark Aether existem os Orbs de Memórias. Inclusive, nós vemos na gameplay do próprio Black Ops Cold War várias vezes. Principalmente no modo Outbreak. E o maior Orbe de Memórias de todo Dark Aether é o Orbe de Memórias da Samantha. A Samantha que nós vemos hoje no Codiverso, ela não lembra do passado dela. Ela não lembra de nada que ela viveu do BO4 pra trás. Por quê? Porque as memórias dela ficaram trancadas dentro do Dark Aether, pra ela viver meio que em paz aqui. Só que as memórias dela eram algo tão poderoso, levando em conta quem ela era na história antiga, que acabou virando essa esfera de energia. Tanto é que se você estiver jogando Outbreak, etc, e isso passa perto de você, você consegue ouvir a risada de uma criança. Inclusive, isso tem no Modern Warfare Boot 3 também, lembrei agora no Zombies de lá. Mas eu não lembro se tem a risada de criança, ok? Então tem toda essa sacada. É o mais perto que a gente chega, só que ainda assim, não sei como que uma esfera de energia saberia desenhar e teria um bicho de pelúcia. Então eu só tô colocando o mais próximo que a gente tem da alternativa de quem é o dono disso aqui. Mas pode não ter nada a ver, pode ser uma nova personagem ou um novo personagem que podemos conhecer mais pra frente. Por enquanto, a gente só pode ficar teorizando. E vale citar, né, a risada macabra, mesma coisa. Risada macabra em Zombies sempre era ou da Samanta ou do Richthofen Ultimes, né, que era o vilão, ali até o Black Ops 2. Aquele que fazia as risadas macabras quando o zumbi tinha o olho azul. Agora, né, não fazemos ideia de quem seja essa risada. Apesar que a Samanta tá presa no Ether Negro agora, depois dos eventos do Cold War, depois do mapa Forsaken. Será que ela enlouqueceu lá, virou vilã e é por isso que a risada tá rolando e a risada é dela? Ih, rapaz. Vemos, então, um guarda, alguma coisa assim, numa sala ali de vigilância, né, de câmera. E ele tá vigiando um prisioneiro. Esse momento se passa às 3 da manhã do dia 19 de fevereiro de 1991. Felipe, esse dia, ele é importante pra franquia Black Ops, pra franquia COD no geral? Não, é um dia que simplesmente nunca foi explorado no COD-verso. Não tem nada que aconteça nesse dia, entendeu? Talvez vale citar a informação de que esse dia ainda é durante a Guerra Fria, já que a Guerra Fria, ela acaba em dezembro de 91. Então é bem no finalzinho dela. Então tem um momento que parece uma mão de zumbi, nada demais, até que depois tem mais prisioneiros, né? Então, na verdade, não é um cara só. Você tem ali a câmera 4, câmera 3, câmera 2 e câmera 5. 4 câmeras. E aí, obviamente, a gente já começa a teorizar que esses personagens sejam o quarteto que nós vamos utilizar nos mapas, né? Após o mapa Forsaken, que foi o último mapa dos zombies do Cold War, a Requiem, que era os personagens que nós controlamos ali e tudo mais, que se encarregavam de impedir o grupo Omega, que era um grupo soviético que tava mexendo com zumbis e tava dando tudo errado, após eles impedirem os zumbis de salvar o mundo, basicamente, o diretor da Requiem dissolve ela e manda prender todos os integrantes. Afinal, os zumbis eram algo ultra secreto, que a humanidade jamais deveria saber. Então depois deles lidarem com os zumbis, eles ficam presos, provavelmente pra nunca mais vazarem nada disso no mundo, basicamente. Porém, nós vemos que esses mesmos personagens da Requiem serão personagens jogáveis no mapa Terminus, que é um dos mapas zombies desse jogo, do Black Ops 6. Na verdade, na imagem oficial que nós temos divulgada do mapa Terminus, nós vemos que os quatro personagens jogáveis são Weaver, Grey, Carver e uma personagem nova. E o interessante é que a Treyarch já disse que o outro mapa que vai ter no jogo, porque são dois mapas que vai ter de zumbis no lançamento, o outro mapa também vai se passar ao mesmo exato momento do mapa Terminus. Ou seja, provavelmente o novo mapa, o outro mapa, ele vai ter um outro quarteto. Então fica a pergunta pra nós aqui de qual dos dois quartetos possíveis que a gente pode imaginar que o jogo vai ter estão nessa imagem. Honestamente, eu acredito que seja o quarteto do mapa Terminus, até porque pelo menos o primeiro nome ali da esquerda, superior esquerdo, eu consigo ler que é Carver. Então é bem possível de se imaginar que os outros três personagens sejam os outros que também estão no mapa Terminus, assim como o Carver. Mas vá saber que pode ser o Carver e os outros três ali são personagens que vão estar em outro mapa também. Vá saber que está fora de ordem. Temos então um pequeno frame que mostra um coração batendo, alguma coisa assim. E perto do final, cara, está muito difícil de ler, mas eu acho que está escrito Weaver embaixo desse monitor aí. Vocês não acham também? Não dá pra ler nada. Mas sei lá, pelo formato da palavra, parece que é o Weaver aí, que era o que estava no canto superior direito da imagem que a gente viu antes, onde estava o Carver. Então temos uma chia dela e mais uma risadinha. No canal 2, a gente tem basicamente um canal climático, né? Está escrito ali Weather lá em cima, né? Que é clima. Aí do nada o site muda pra uma cor roxa, começa a ficar cheio de interferência, uns sons estranhos. As letras lá em cima se invertem e fica Wither, que na tradução livre seria algo até onde, até que ponto, pra onde, pra que lugar, como se, tipo assim, pra onde que a gente vai, sabe? Caraca, where are we going? Falei sem querer aqui, é isso mesmo? Aí de novo tem um momento que aparece aquele coelho maluco em um dos frames aqui. E então cortamos pra uma imagem do mapa Terminus. E é meio irônico o trailer brincar com esse ponto de até onde, até pra onde vamos, alguma coisa assim. Porque o Where Are We Going era uma música da Mob of the Dead, barra Blood of the Dead, né? Na versão de 2018, a versão remasterizada do mapa, remake, aliás, que era numa ilha. E aqui a gente tem um novo mapa se passando numa ilha também. Claro, uma ilha totalmente diferente, mas acaba que lembra um pouco, né? Será que a música desse mapa vai ter alguma brincadeira com isso? Kevin Sherwood, segura aí, Kevin Sherwood. Calma aí, Kevin Sherwood. Inclusive tem trovão também, igual na Mob of the Dead. Tere-Ark, você tá fazendo alguma brincadeirinha aí que eu não tô vendo? Por último, mas o mesmo importante, tem aquele fora do ar que tem um jump scare de um zumbi, né? Mas basicamente não tem nada que a gente possa ver. É só um zumbi pra dar um susto, fazer você perder uns 3 anos de vida. Mas nada que a gente possa observar. Se o zumbi até tivesse uma cor de ouro diferente, eu até, opa, vamos conversar aqui. Mas é só o zumbi de olho amarelo mesmo. Inclusive, uma das missões desses zombies, se é que ele vai fazer isso, né? É explicar por que que os zumbis têm olhos amarelos. Porque desde sempre, zumbi de olho amarelo significa que a Samanta tá controlando. Mas como a Samanta tá do nosso lado, agora não tá mais porque ela tá dentro do Dark Aether. Mas pelo menos na época do Cold War, ela tava do nosso lado. Como que os zumbis têm olhos amarelos, então? Lembrando que a história do caos de Black Ops 4, ela era uma história separada, né? Ela era uma história que vivia ali no seu próprio universo, no seu próprio mundo. De certa forma, ainda é. Mas no Zombies de Vengard, a gente vê uma citação dela. Ou seja, aquela história também acontece no Codiverso. Porém, ali por volta dos anos 1910, 1912, né? É bem lá pra trás. E naquela história, também temos zumbis com olhos amarelos. Então, uma das missões, eu realmente torço que tenha alguma intel, algum áudio, algum rádio, alguma cifra que explique isso nesses zumbis aqui. É por que que os zumbis do Codiverso possuem ainda olhos amarelos. Sendo que eles não estão sendo mais controlados pela Samanta. Como que é essa brincadeira aí? É uma das missões que pra mim é obrigação esses zumbis explicar. Pessoal, fazendo uma breve alteração aqui, porque surgiu mais um vídeo quando eu tava gravando. Só que esse não tá no site. Esse, o Colavio, ele colocou no Twitter. É esse vídeo aí que ele começa como se fosse alguém trocando, zappiando de canal. E começa a aparecer um monte de coisa muito doida. Bom, de importante, primeiro, novamente, mais um framezinho ali do coelho. Depois a gente tem um monte de gente correndo, misturado com coisa genética e loucuras. E parece que é uma prisão, uns cenários meio que de caos. Tem um frame bem legal, que dá pra perceber que é zumbi ali, ó. Que da hora. Se somar, na verdade, com as cenas das pessoas correndo, parece que é algum lugar que rolou um fenômeno de zumbi. Talvez abriu uma fenda do éter negro, pode, às vezes, ser um daqueles lugares onde abriu fenda do éter negro lá na época dos zombies de Cold War. E aí, algumas pessoas correram e outras foram mortas pelos zumbis. E olhando, assim, pelo cenário e até pelo jeito que o pessoal se veste nas cenas anteriores, eu arriscaria que é uma espécie de estádio, alguma coisa assim, mas eu posso estar enganado, né? Principalmente esse chão vermelho. Não parece aquele chão que a galera faz maratona em volta de estádio, assim? Aquelas corridas? Até que vem o maior ponto, o ponto alto aqui, acho que, do vídeo inteiro, pô. Projeto Janus, pô. Pra quem não lembra, a gente simplesmente não faz ideia do que é o Projeto Janus e ele já foi plantado na história desde o final de Cold War. Projeto Janus é um projeto do diretor Edward Richthofen, que era o diretor da Requiem, que só pode ser concluído após o final de Forsaken. Ele comenta no final de Forsaken que agora que a Samanta tá presa dentro do Dark Aether, eles podem finalmente executar o Projeto Janus. O que é o Projeto Janus? Ainda não fazemos ideia. E parece que finalmente a proposta dos zombies do Black Ops 6 é explorar o que é o Projeto Janus. Vamos torcer que seja uma parada maneira. Mas, bom, pessoal, de momento é isso, ok? É tudo que temos a falar por enquanto em relação ao The Truth Dies, o novo site. Olha só que alegria, hein? E se surgir mais alguma coisinha aí nos próximos dias, eu vou trazendo pra vocês, ok? A galera vem criando bastante expectativa pra esses zombies. Eu falo que particularmente é o modo que eu mais tenho expectativa em tudo em relação ao Black Ops 6, é os zombies. Porque eu tô com uma saudade muito grande da pegada clássica de zombies, que parece que vai voltar. E eu realmente tô torcendo que seja muito bom. Não precisa ser o melhor zombies da história também, não. Mas se for um zombies da hora, já tá ótimo. Comenta o que vocês acham, alguma teoria doida que vocês têm, alguma coisa que talvez eu não reparei. Se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like antes de sair do vídeo, isso ajuda demais o canal. E tamo junto. Vou ficando por aqui, é isso aí, povo. Valeu e fui!